A música Voz Sois o Lírio Mimoso é considerada o hino oficial do Sírio de Nazaré. Foi composta em 1909 pelo poeta maranhense Euclides Farias, que vivia em Belém. A música foi apresentada no ano do lançamento da Pedra Fundamental da Basílica de Nazaré. Em dez estrofes, o poeta canta as virtudes da Virgem de Nazaré e pede sua bênção. A música foi apresentada no ano do lançamento da Basílica de Nazaré. A música foi apresentada no ano do lançamento da Basílica de Nazaré. A música foi apresentada no ano do lançamento da Basílica de Nazaré. Legenda Adriana Zanotto